Olha aí pessoal, a gente comprou essa bomba vácuo aqui ó, ela é de 2 CFM, simples estágio, e aí a gente vai tá testando ela, né, acabou de chegar ela aqui ó, vamos colocar o óleo agora aí, nela, ela vem com um manualzinho aí ó, então geralmente quando você compra nova, né, se você observar a questão do manual que ela vai falar a questão de onde colocar o óleo, né, de como fazer a limpeza, alguma cor do tipo, e é linda hein pessoal, ela é de pequena, muito pequena, aí ó, bem leve, ó Capraim investindo dinheiro pra fazer teste em máquina pra poder indicar pra vocês, olha só, essa é o mínimo né, essa aqui é a menor que tem, é, porque qual que é a ideia da gente, é testar o mínimo de potência de uma bomba de vácuo, que é essa, 2 CFM ou 1.8, que é a mesma coisa, pra gente ver qual que é o mínimo que pode ser usado, sabendo do mínimo, então a gente sabe de onde iniciar, então aí não vai ter aquela pergunta, ai a de 5 serve, a de 6 serve, a de 7, se testou com a de 2 deu certo, então de 2, que é a primeira, bota logo o óleo nela aí, vai tá resolvido o problema, colocar o óleo nela aí, ó, ela vem, tem um nívelzinho aqui, ó, aí o mínimo e máximo, só colocar aí no nível, aí eu vou colocar aqui agora, colocada, né, tá aparecendo ali agora, agora que começa a aparecer, acho que isso aí vem a medida certinha pra ela, né, pronto, ó, colocou a medida certinha, já ficou lá no nível, lá, colocou logo até o máximo, que é pra manter ela, aí é bom sempre tá tentando aqui, quanto tempo você tá usando, pra fazer a manutenção aí, periódica nela, né, não sei, olha lá, bichinha, é bonitinha, ó, é linda, 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 pequenininha, pra vocês verem, ó, ó a minha mão, praticamente cobre, coloca a mão assim, ó, praticamente cobre, quase um palmo, né, vamos testar ela, e aí a gente vai trazer o resultado aí pra vocês, beleza? Valeu!